A gente tem marcado agora uma entrevista para falar sobre a arrecadação pelo governo de 11 bilhões de reais no último grande leilão de petróleo de 2021. Nesse momento, acontece o leilão de linhas de transmissão de energia. São cinco lotes de transmissão distribuídos em cinco estados. Três já foram arrematados. A gente vai conversar agora com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ministro, primeiramente, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Ministro, um grande problema hoje no país é a questão da geração de energia. Como é que está o planejamento para essa área e como que esse tipo de investimento que a gente citou agora pode ajudar a mitigar eventuais crises? O nosso planejamento tem dado bastante previsibilidade ao mercado de energia e também tem proporcionado um ambiente de negócios atrativo a investimentos. Nos últimos três anos, nós realizamos uma série de leilões. Esse é o 19º leilão do setor de energia elétrica que eu participo. No caso, hoje, é de transmissão de energia. E o nosso setor elétrico teve uma expansão de 16% na geração e 17% na detransmissão. Só no leilão de hoje serão quase 900 quilômetros de linhas de transmissão. Então, são situações que favorecem muito a segurança energética do país. E eu não tenho dúvida que a escassez hídrica que nós tivemos no último ano, fruto do nosso setor elétrico, nós tivemos toda a governança para nos manter com o país tendo energia e também não tendo nenhuma possibilidade de sofrer racionamentos ou apagões. Tá certo, ministro. Eu vou incluir nessa conversa a nossa analista de economia, a Raquel Landim, que já está pronta para uma pergunta. Raquel, é contigo agora. Ministro, quero levar nossa conversa para o petróleo. O senhor esteve hoje de manhã no Rio de Janeiro participando do leilão dos lotes de Sépia e Atapu. E eu queria saber se esse foi o último grande leilão do pré-sal no Brasil, ministro. Ou se o senhor tem expectativa de conseguir atender as questões ambientais que envolvem os lotes da área norte ali do Brasil, inclusive perto de Fernando de Noronha. Muito obrigado, Raquel, pela pergunta. Realmente, esse leilão de hoje foi um dos maiores, foi o segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo. O maior leilão de petróleo e gás do mundo nós realizamos em novembro de 2019. E esse eu não acredito que tenha sido o último leilão ou a última área de expansão da nossa exploração e produção de petróleo. Como você bem colocou, a nova fronteira do país certamente será a margem equatorial, que fica na região norte e nordeste do país. Nós temos que entender que o Brasil já produz petróleo no mar há mais de 20 anos e na região do pré-sal há mais de 10 anos com total controle ambiental. E eu não tenho dúvida se nós formos para novas fronteiras como essa na região norte e nordeste do país, também vamos realizar esses empreendimentos com a mesma segurança e com o mesmo respeito e cuidado com o meio ambiente. Já temos produção nessas áreas lá na região do Rio Grande do Norte, como também em Sergipe e na própria Bahia, Alagoas. E não tenho dúvida que nós continuaremos expandindo a produção de petróleo no país nos últimos três anos. Nós avançamos 14% na nossa produção de petróleo, avançamos 22% na exportação de petróleo e eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com isso. Agora, ministro, eu quero voltar no assunto apagão e racionamento para a gente falar sobre repercutir o posicionamento recente há dois dias da ONS de que o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas não farão ou não serão motivo de apagão em 2022. É estudada alguma outra medida adicional para que esse risco de fato seja afastado? Sim, ministro, só completando a pergunta da Tainá, o senhor acha que o governo está divulgando cedo, perdão, desligando cedo demais as usinas térmicas? Nós já temos aí cerca de 20 usinas térmicas desligadas, será que não vamos consumir a água desses reservatórios? Não, de forma alguma. Nós iniciamos as medidas para evitar qualquer possibilidade de racionamento e apagão em outubro de 2020, quando nós observamos que o país estava com pouca afluência, ou seja, com poucas chuvas nas suas principais bacias hidrográficas. Com isso, começamos a adotar medidas como despachar termoelétricas, como nós chamamos, fora da ordem de mérito. Começamos a importar energia também do Uruguai e da Argentina, controlar a vazão das nossas bacias hidrográficas, que é visando essencialmente a preservar as águas nos nossos reservatórios, isso tudo respeitando o uso múltiplo das águas. Todas essas medidas foram essenciais, evidentemente, com a governança que nós temos do setor elétrico brasileiro, para que nós superássemos essa escassez hídrica que tínhamos e qualquer risco energético para o país. Vamos começar 2022 com total governância, com os reservatórios em boas condições, não são as condições ideais, mas eles estão em boas condições. E o fato de nós desligarmos algumas termoelétricas, já desligamos mais do que 15 termoelétricas, se eu não me engano, é porque agora nós estamos no período úmido ou no período de chuvas, principalmente na região norte. Nós temos a usina de Belo Monte, por exemplo, que tem uma grande geração, mas ela é fio d'água, ela não tem reservatório. Então, você tem que utilizar agora, por exemplo, até maio, toda a energia que Belo Monte pode produzir. E com isso, você não precisa fazer geração térmica, que é mais cara, poluente e não interessa. Então, é isso que está sendo realizado. Vou repetir, nós mantemos total governança sobre o setor elétrico brasileiro, e é isso que permitiu nós superarmos a dificuldade que tivemos do final de 2020 até agora, 2021. E eu não tenho dúvida nenhuma que vamos superar qualquer desafio que tenhamos em 2022. Agora, ministro, há uma dúvida também em relação se o país não estaria indo na contramão, na aposta desses leilões de petróleo, quando vários outros países, boa parte do mundo, já investem na transição verde. Como é que está esse assunto aqui para a gente? O Brasil é um exemplo de transição energética, é um exemplo de transição verde, como você chamou. E isso nós começamos há 50 anos atrás, quando começamos os nossos programas de biocombustíveis, de bioenergia, e também começamos a construir grandes hidrelétricas, como foi Itaipu. A nossa matriz elétrica é a mais limpa entre as grandes economias, 85% dela é renovável. Só para se ter ideia, quando eu falei que nós tivemos uma expansão de 16% na nossa geração de energia elétrica, desses 16%, 88% foi de renováveis. Ou seja, o Brasil continua com a matriz energética limpa, com a matriz elétrica a mais renovável e limpa do mundo. E na questão do petróleo e gás que você mencionou, nós também aumentamos a nossa produção e aumentamos a nossa exportação. Se aumentamos a nossa exportação é porque há demanda por petróleo e gás, como também há demanda por hidrocarbonetos no Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento e você não pode ainda dispor de hidrocarbonetos para o desenvolvimento do país. O próprio, a própria produção de petróleo e gás no nosso país será fundamental para que nós tenhamos recursos para a transição energética, para o desenvolvimento tecnológico, para novas fontes de energia e tornar o nosso país uma referência mundial em termos de matriz energética e elétrica. Ministro, o leilão de hoje, segundo vários analistas com os quais eu conversei, foi um sucesso. Teve atração players estrangeiros, conseguimos levantar um bom valor de recursos, mas quase que tivemos um problema. Está tramitando no Senado um imposto de exportação de petróleo. Já passou na Câmara de Assuntos Econômicos. O senhor é a favor deste imposto e como é que o governo vai trabalhar essa questão? Não, o governo não é a favor desse imposto. Isso é uma iniciativa, como tantas outras dentro do Congresso Nacional, e que visam, evidentemente, aperfeiçoar as políticas públicas. Nós temos dialogado com o Congresso. O Congresso foi essencial, por exemplo, para que nós tivéssemos realizado o leilão de hoje, dos excedentes da sessão anerosa. O primeiro leilão, a primeira rodada, realizamos em novembro de 2019, que foi o maior leilão de petróleo e gás do mundo. A segunda foi agora. Para isso, nós tivemos que aprovar no Congresso Nacional uma emenda constitucional e um projeto de lei complementar, para que nós pudéssemos chegar onde chegamos hoje. Então, o Congresso tem dado a sua contribuição, o Congresso aprovou recentemente o novo marco legal do gás natural, que será importantíssimo, já está sendo importante. Até o início desse ano, nós só tínhamos a Petrobras na produção de gás natural. A partir de 2022, nós teremos mais sete empresas, além da Petrobras, empresas nacionais e estrangeiras. Ou seja, nós temos muitas oportunidades. E a questão das iniciativas legislativas, isso faz parte do processo. O governo federal sempre dialogando com o Congresso Nacional. E eu não tenho dúvida que nós vamos continuar tendo um ambiente de negócio, como você mencionou, do leilão de hoje, foi um sucesso. Cinco empresas participando, um ágio de 200, médio de 250%. Um dos campos, se eu não me lembro mais, SESEP ou Atapu, teve um ágio de 440%, o outro de 250%, ou seja, de 160%. Então, isso mostra o nosso ambiente de negócio favoráveis a investimentos e a competição que tem. Isso é muito bom para todos nós. E eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional também é sensível a isso e está pronto para colaborar de nós tornarmos o nosso sistema cada vez com mais segurança jurídica e regulatória e atrativo para investimentos. Ministro, antes da gente finalizar, rapidinho, um comentário sobre Eletrobras. O governo vai conseguir concretizar até o final da sua gestão? Eu acredito que sim, estamos cumprindo o cronograma. Na próxima semana, teremos reuniões, tanto do Conselho Nacional de Política Energética e também do PPI, para que nós avancemos nisso, que será um dos maiores leilões que vamos ter no mundo, no setor de energia no próximo ano. Leilão não, é a capitalização ou a privatização de uma grande empresa de geração e transmissão de energia, que é a Eletrobras. Ministro, rapidinho, que o nosso tempo está encerrando. E gasolina? O Congresso conta com o dinheiro desse imposto de exportação para fazer um fundo para estabilizar os preços dos combustíveis. O senhor acha que esse fundo sai? Olha, o fundo, ele é importante, mas não necessariamente taxando as exportações. Como também é importante para qualquer país grande consumidor de combustível, como é o Brasil, ter um colchão tributário. Nós temos que tratar a questão do tributo, que tem uma parcela muito grande no preço final do combustível, para que nós tenhamos mecanismos para evitar a volatilidade do preço dos combustíveis. E é isso que nós estamos trabalhando, tanto no âmbito do governo federal, também junto ao Congresso Nacional. Agora sim, agradeço demais a sua disponibilidade e gentileza. Na entrevista de hoje, conversamos agora com Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. Até uma próxima, ministro. Até uma próxima, muito obrigado, aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal a todos. Boas festas para o senhor também. Obrigada, Raquel, pela participação.